Agora no Shop Tour, duas grandes ofertas do Cabral Automóveis. Quais são, Cesar? Duas ofertas super especiais. Fiesta 2001 com direção hidráulica, quatro portas, todo revisado, apenas R$ 13.900. Ótimo! E do lado tem uma Tucson. Agora você pode. Olha, uma Tucson, lindíssima, único dono, apenas R$ 46.800, R$ 100.900. Ah, adorei! Também tem o site cabralauto.com.br. O telefone? 3254-1212. E o endereço? Munhoz da Rocha 420, próximo ao McDonald's do Cabral. Cabral Automóveis, hein?